A grande verdade é que a gente evolui a cada dia, a cada minuto, a cada momento. Quando a gente fala de evolução de consciência, as pessoas acham que é algo meio que subjetivo. Mas não tem nada de subjetivo nisso. A consciência que você tem hoje não é a consciência que você tinha ontem. A consciência que você vai ter amanhã não é a consciência que você tem hoje. Só que muitas vezes evoluir a consciência no seu dia a dia, com os conhecimentos que você tem, com o aprendizado que você tem muitas vezes no trabalho, isso não é o suficiente para que você consiga ter sucesso na vida pessoal, profissional. Por isso que muitas vezes você pode acelerar o seu processo de desenvolvimento de consciência. Como é que você acelera o seu processo de desenvolvimento de consciência? Através de capacitações sérias que podem te trazer um conteúdo que já foi testado e aprovado por milhares de pessoas e que trazem resultados. Quando a gente fala de evolução de consciência dentro de um processo de coaching, o indivíduo aprende a estabelecer metas claras e alcançar, não é só estabelecer, porque estabelecer meta todo mundo estabelece, estabelece e desiste. E aí tem centenas de metas que foram estabelecidas e desistiram no meio do caminho. Nós falamos sobre estabelecer e conquistar metas. Sejam metas de ordem pessoal ou metas de ordem profissional. O sujeito consegue ter uma carreira mais próspera. O sujeito consegue ter relacionamentos mais duradouros. Por quê? Porque ele muda completamente a percepção dele sobre quem ele é, sobre quem são as pessoas com quem ele se relaciona e principalmente como é o ambiente onde ele interage e com quem ele se relaciona. Então automaticamente essa elevação de consciência e de percepção sobre tudo o que acontece à sua volta e principalmente com as pessoas que você se relaciona, isso muda significativamente a forma da pessoa se relacionar com outras pessoas. Isso ajuda o indivíduo a ter um comportamento diário mais focado na solução. Não é aquela pessoa que algo dá errado e ela amplifica o que deu errado. Muito pelo contrário. Algo que deu errado, ela faz com que aquilo se transforme em uma solução. Ela tem estratégias mentais e comportamentais para fazer coisas totalmente diferentes do que ela já fez até hoje na vida dela. Então assim, existem inúmeros casos, inúmeros cases de pessoas que passam pela nossa formação, elevam o seu nível de consciência, elevam a sua performance do ponto de vista pessoal, profissional, melhoram os seus relacionamentos, melhoram a forma como educa os filhos. Então assim, ganhos tanto no contexto pessoal quanto no contexto profissional, nós passaríamos horas e horas falando sobre essas vantagens, esses benefícios que as pessoas podem conseguir através desse processo de coaching.